Trabalho para os pesquisadores do Museu Oceanográfico da Univala em Balneário Pissarras. Desde que foi encontrado morto e encalhado na praia em Porto Belo, o tubarão recebeu todas as atenções. Afinal, é uma fonte tanto para pesquisar a espécie que pode chegar a 14 metros, o maior peixe do mundo. Esse encontrado em Santa Catarina tem 9 metros e 6 toneladas. Para retirar da praia foram necessários duas máquinas e um guindaste. O tubarão-baleia ainda causou um pequeno congestionamento na BR-101 para ser transportado até o museu. Mas valeu a pena. Só três peixes como esse podem ser vistos em museus no mundo inteiro. É um tubarão típico de águas quentes que usa as chamadas ressurgências para se alimentar. O caso específico desse exemplar aqui, nós tivemos a comunicação que um barco capturou um exemplar com uma rede de emalhe. Entraram em contato com a universidade através do telefone. E perguntando o que fariam com o exemplar. E no momento de soltar, eles viram que ele ainda estava vivo. E notaram que ele nadou, mas com uma certa dificuldade, mas se soltou. Muito provavelmente, devido à grande massa desse exemplar, no momento que eles tentaram fazer içamentos com os cabos, como eles mesmos falaram que chegou a adernar o barco, esses cabos no momento de suspender, provocam lesões internas. O que seria, assim, fazendo uma analogia, nos levantar por um cordão de cadarço amarrado no estômago. E ele não é feito para ser tirado fora d'água. A estrutura dele é cartilaginosa. A coluna vertebral dele, ele não possui costelas como nós, que temos uma caixa torácica protegida por uma estrutura esqueletal. O tubarão, ele é todo molenho. Isso desestrutura ele e causa uma série de lesões internas. O que foi comprovado, de certa forma, que nós acreditamos que é o mesmo exemplar, porque hoje, quando ele foi eviscerado, nós observamos que o estômago estava extremamente hemorrágico. Deve-se lembrar que o tubarão baleia é uma espécie considerada no Brasil e em vários países do planeta, como ameaçada de extinção. Inclusive, está na Instrução Normativa nº 5, de 2004, que coloca ele, classifica ele como ameaçada de extinção. Ou seja, não existe pescaria sobre este organismo. Entretanto, pode ter acontecido dele ter ficado preso em alguma rede, mas, certamente, para ele vir em uma região tão próxima à costa, ele estaria, então, já um pouco fora do seu habitat, né? Talvez porque tivesse alguma condição não muito boa em termos de enfermidades, ou seja, condição física não ideal. Com cuidado, os técnicos pesam o fígado e as vísceras, tudo analisado minuciosamente para saber o comportamento da espécie, a idade e a forma de vida. O bicho assusta pelo tamanho, mas é inofensiva ao homem. Alimenta-se de plâncnos. Era o que faltava na coleção de 87 espécies do museu, que conserva exemplares de tubarão como esse, um longe humano que está ameaçado de extinção. De acordo com a bióloga, as barbatanas dessa espécie são muito valiosas. Na captura, eles cortam a barbatana e soltam um peixe vivo no mar. Com o tubarão-baleia, vai ser possível completar a coleção, que é importante para estudos sobre as espécies. Os aspectos de reprodução, de desenvolvimento, são os mais estudados, quando você tem uma grande amostra de várias espécies. Então, a gente pode determinar a época em que está reproduzindo, os padrões de alimentação, do que se alimenta. Serve para a proteção também das espécies, esses estudos? Com certeza, com certeza, esses estudos acabam embasando toda a legislação que determina as questões pesqueiras.